Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal especial de oração de romance. Aqui mergulharemos no poder das palavras e na magia das preces, para fortalecer os laços de amor e despertar a chama da paixão em nossas vidas. Eu sou Everson Cadu Ribeiro e estou aqui para guiá-los em momentos de coniqueção espiritual e amorosa. Amada e protetora, poderosa, forte, na força do amor, na força do libido, na força de tudo que é consagrado em suas forças, minha deusa Lilith, eu te invoco, diga seu nome. Neste momento sagrado, eu me volto a ti, minha senhora poderosa, Lilith, diga seu nome. Com o coração repleto de amor e devoção e me traga agora, neste momento, amarrado, nome da pessoa amada. Sinto a tua presença, tão poderosa, perto de mim, minha deusa Lilith, é misteriosa, envolvendo a minha alma, diga seu nome. E iluminando o caminho do meu amor, nome da pessoa amada. E fazendo que venha desesperado atrás de mim, diga seu nome. Para que sua paixão seja intensa, nome da pessoa amada. E me amarra para mim, nome da pessoa amada. Tudo vós pode, com o seu poder, para me trazer, amarrado, debaixo do meu pé esquerdo, nome da pessoa amada. Todo o seu mistério é grande e forte e misterioso e pode, neste momento, as energias subirem, tão forte e tão poderosa, que pode se conectar, neste momento, com a pessoa que eu quero e desejo. Venha, sem demora, para meus braços, agora, nome da pessoa amada. Lance seus poderes, Lilith, minha deusa, e me traga, sem demora, com as energias poderosas e nas suas falanges. Me traga para mim, agora, nome da pessoa amada. Em busca do meu amor, nome da pessoa amada. Abraça esta energia, que envolva com todo o seu poder e mistério. E faça vir feito cachorrinho, bem manso, só para mim. Diga seu nome. Grande nas magias do amor e no poder da sedução, minha deusa Lilith, me mostra um sinal agora, neste momento, para que minha fé seja cada vez mais forte e poderosa. Minha deusa, minha deusa da paixão e do libido e do amor, lance agora, Lilith, estes raios poderosos sobre nome da pessoa amada. Rainha sedutora, encantadora, eu te rogo que abençoe este amor, que arde em meu peito, que ele seja eterno, intenso e verdadeiro, capaz de transceder todas as barreiras e superar todos os obstáculos que possam surgir em nosso caminho. Peço-te, Lilith, que guie nossos corações por caminhos de paixão e amor e entrega. Que nossas almas se entrelaçem em uma dança divina, repreta de cumplicidade e desejos. Fazer o seu pedido. Que cada momento compartilhado seja com uma sintonia celestial, Tocando bem forte em seu coração, nome da pessoa amada. E que venha esta harmonia com a melodia do amor e amarra para mim, nome da pessoa amada. Que tua energia selvagem e livre nos inspire a explorar as profundezas do nosso ser, Desvendando segredos ocultos de vós, minha Deusa Lilith, e despertando prazeres desconhecidos. Que nossa conexão seja profunda e verdadeira. Nome da pessoa amada. Permeada pela confiança mútua e pela entrega completa de nós mesmos. Lilith, minha Deusa, protetora das paixões ardentes, amarra para mim, nome da pessoa amada. Peço-te que estejas ao nosso lado em todos os momentos Fortalecendo nossa união e concedendo-nos sabedoria para enfrentar a diversidades Que teu fogo sagrado aqueça nossos corações Nome da pessoa amada Nos dias frios que tua presença nos traga coragem nos momentos de incerteza Que nosso amor seja uma fonte de inspiração e transformação Fazendo-nos crescer e evoluir juntos Nome da pessoa amada Que ele floresça como uma rosa selvagem Desafiando as convenções e os limites impostos pela sociedade Que seja um amor livre, intenso e cheio de vida E me traga agora para meus braços Nome da pessoa amada Minha Deusa Lilith, eu te agradeço por ouvires minhas preces E por estares ao nosso lado Nessa jornada de amor Amarra para mim o meu amor Nome da pessoa amada Que teu poderoso abraço nos envolva e nos proteja Iluminando nosso caminho com a chama eterna do amor Verdadeiro, salve as suas forças Que mais fortes as magias do amor Eu peço a ti Porque eu amo Nome da pessoa amada Ele é meu Eu determino com todas as suas forças E todo o seu poder Que seja lançado como frecha Que acerta o alvo para mim E me traga para baixo do meu pé esquerdo Para me trazer este momento Nas minhas mãos Seja hoje, minha Deusa Lilith Minha luz, o meu amor Das mais altas luzes E firme este amor agora Eu te peço, minha Deusa Lilith Eu te agradeço, salve as suas forças E todos os seus poderes Que assim seja para sempre Assim seja Amém 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 Legenda Adriana Zanotto